Oi gente, aqui é a doutora Cristina Aguiar com os vídeos explicativos do canal Neuropediatria para você. Hoje eu vim falar sobre o eletro, o eletroencefalograma, que é o exame que nós mais usamos na avaliação do paciente com epilepsia. Uma pergunta que muito me fazem, por que se repete eletro? Se repete eletro porque o eletro muda. O eletro, nós estudamos as ondas cerebrais e as ondas cerebrais, elas estão mudando o tempo inteiro. Quando nós fazemos o eletro, nós estamos estudando as ondas cerebrais que estavam presentes naquele momento do exame. Na hora que você me traz o exame, as ondas já mudaram. Então eu preciso, como eu não posso estudar as ondas cerebrais, elas estão contínuas. Eu faço várias armostragens para ter uma visão de um todo. Então o paciente estava tendo muita crise e ele tem um padrão de eletro. O paciente agora já está controlado, tendo poucas crises, o eletro dele vai mudar. O paciente está sem crises, o eletro dele vai mudar. O paciente está sem crises clínicas, porque ninguém está me falando de crises, mas quando eu peço o eletro, tem uma atividade importante. Então eu suspeito que ele não está com poucas crises. Que a família não está visualizando as crises. O eletro é um exame dinâmico, porque as ondas cerebrais estão presentes o tempo inteiro. Quando você não tiver ondas cerebrais, você tem morte encefálica. Onda, coisa como o mar. Onda, sempre contínua, sempre uma diferente da outra. Nós vamos ver as alterações conforme as nossas amostragens. Quanto mais eletro eu tiver, mais eu tenho uma visão de um todo. Então o eletro é um exame que se repete. E o eletro precisa ser de boa qualidade. O eletro precisa ser realizado em clínicas de boa qualidade. E ser laudados por profissionais que possuem formação para isso. Que são os neurofisiologistas. Que são os neurologistas que fizeram uma especialização, um tempinho a mais de estudo, somente para estudar e entender as alterações do eletroencefalograma. Então, essas pessoas, elas conseguem fazer laudos mais precisos. Elas conseguem fazer laudos melhores, de melhor qualidade. Com mais informação para o neurologista clínico. E nos ajudando a escolher melhor o tratamento para cada um dos pacientes. Então, eletro é o exame que se repete. Se repete sempre. Para o paciente que tem epilepsia. No paciente que eu faço uma investigação e o meu eletro vem normal, eu posso não precisar repetir. Mas os pacientes com epilepsia se repete sempre o eletro. Tá certo? Beijo, beijo, beijo.